que ele tem um eixo. Imagina um pirulito, tá? E aí o pirulito tem um eixo, ok? Aqui até uma parte mais gordinha, tá? Né? Por causa do eixo. Pirulito disco, tá? Aquele pirulito do Chaves, tá bom? Não é o pirulito bola, não. Aquele pirulito que é o círculo, tá? E aí ele opera dentro de um anel, tá? E aí ela pode ficar, né? Vamos lá, para os meus recursos maravilhosos. Eu adoro isso. Está aqui a tubulação, tá? Está aqui a válvula borboleta, ok? Você pode trabalhar com ela parcialmente fechada, tá? Parcialmente, totalmente aberta, ok? Parcialmente aberta, é isso. E quando você fechar, ela vai, ela consegue segurar tudo. E aí E aí